Hoje tem receita de tempurá. Eu morro de vontade de comer tempurá. Aquela delícia crocante, saborosa, mas eu nunca posso comer por causa do glúten e do ovo. Mas esse problema acabou pra mim quando eu descobri essa receita e se prepara pra comer sem culpa e sem consequências esse tempurá delicioso. Eu vou usar o peixinho da horta pra fazer, mas eu vou te ensinar a base pra empanar, que é aquela massinha. Você pode fazer o tempurá com o que você quiser, os legumes que você quiser, tá bom? Pra fazer o tempurá sem glúten e sem ovo, você vai precisar de 200 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de polvilho doce, uma xícara de água, 10 gramas de fermento e, no caso eu vou usar o peixinho da horta, eu vou usar pra temperar o peixinho, suco de meio limão, um dente de alho, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Sim, eu vou fazer uma fritura hoje, mas essa hoje eu prometo. Eu quero dar uma dica pra vocês, as minhas folhas já estão lavadas, higienizadas, tá? Mas como ele tem esses pelinhos, é comum grudar muita sujeira, terra, areia, então deixa de molho as folhas, lava bem lavadinho. E depois é só secar num papel toalha e pronto. Modo de preparo, mistura a farinha de arroz, o polvilho doce, a água e o fermento e bata bem até formar uma massa homogênea e reserva. Em uma vasilha, coloque o suco de limão, alho, sal e pimenta do reino a gosto, passe as folhas do peixinho nesse tempero, isso vai dar aquele gostinho de peixe frito. Feito isso, é só passar as folhas na massa e fritar em óleo bem quente. Viu só como fica incrível? Me conta aqui nos comentários o que você achou desse tempurá sem glúten e sem ovo. E se você tem alguma outra versão dessa receita, compartilha comigo. Para assistir ao próximo vídeo, onde eu conto um pouco mais sobre as panques, as plantas alimentícias não convencionais, clica aqui. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Um beijo, muito obrigada, fica com Deus, até o próximo vídeo com mais alimentação saudável para você.